Olá, você que acompanha o canal Elétrico em Vídeos e está acompanhando aqui nosso curso de transformadores. Nós estamos agora dando ênfase no nosso curso ao autotransformador. Já vimos a primeira aula, no qual vimos a teoria básica sobre autotransformador na conexão aditiva. A conexão subtrativa faremos breve discussão futuramente. E hoje teremos o exercício. Hoje, portanto, é um exercício resolvido. Peço que veja ela até o fim, porque o exercício vai lhe dar uma boa dica em relação às possíveis conexões de autotransformador, mas somente se você acompanha toda. Se se interessa pelo assunto, se não se interessa muito, veja apenas o que lhe convém. Vamos lá. Aqui eu vou colocar de forma explícita o enunciado. Quais são as tensões e potências nominais obtidas para um autotrafo, que é o autotransformador, ou o apelido de autotransformador, a partir de uma unidade convencional de 110V para 220V, 5KVA e 60Hz? A unidade convencional é o transformador convencional com isolamento entre as partes de alta e baixa tensão. Então, considere a conexão aditiva. É a única que a gente conhece até agora. Aqui é só para dar ênfase, caso você saiba que existe a subtrativa, e nós não utilizaremos aqui nesse exemplo. Mas você, se já conhece, sabe que também existe a possibilidade de ligá-lo como conexão subtrativa. Vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Em parte, essa questão foi explicitada de forma clara na teoria. Mas é que está. Ao exercitar, a gente consegue compreender as coisinhas a mais. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o meu autotransformador. Então, eu vou desenhar aquilo que eu julgo ser o autotransformador. Só melhorar aqui a qualidade desse desenho, dessa linha. Pronto. Não melhorou muita coisa, não. Mas vamos lá. Aqui eu tenho que desenhar as duas bobinas. Vou me permitir um pouco mais de espaço aqui. Ela tem a indicação de polaridade e também das duas barras para indicar que o acoplamento é forte. Note, nós dissemos de forma bem clara, nós devemos indicar aqui no terminal de saída, no terminal de saída não, no terminal de baixa, aquilo que a gente chama de primário, tensão nominal do primário do transformador convencional. Nesse caso, 110 volts. Nesse caso específico que eu estou tratando, 110 volts. E aqui a gente indica a tensão no secundário do transformador convencional. Eu apenas fiz o desenho separado. Aí a gente vem com os nossos fios e faz a conexão com o autotrafo. Venho aqui, aqui eu tenho um ponto do autotrafo, aqui eu tenho outro ponto do autotrafo, e aqui, e aqui, joia. Então, pronto, eu acabei de desenhar também o meu autotrafo. A tensão, deixa eu colocar aqui mais para a tensão do autotrafo no lado de alta tensão nominal, portanto, será igual à soma dos 220 mais os 110 volts. Então, será 330 volts. Note, a indicação aqui que eu estou colocando não são de valores que estão sendo aplicados. O transformador tem esses valores nominais. A gente não está dizendo que ele está operando com esses valores. Eu estou colocando aqui apenas para ficar mais didático e você perceber como se faz as somas desses valores de tensão. O lado de baixa tensão do autotransformador, V, autotransformador, o AU é de autotransformador, baixa tensão, e aqui, nominal, será, portanto, aqui, os 110 volts. Joia! Já respondi parte da questão. Foi solicitado que eu dissesse as tensões nominais do autotrafo. Têm tensões nominais de 330 e de 110. Foi pedido também à potência nominal do autotrafo, ou melhor, às potências nominais do autotrafo. Aqui, o plural já deixa você com dúvidas em relação ao que deve dar de resposta. Afinal de contas, foi pedido mais de uma. Está escrito potências. Vamos lá, vamos encontrar a primeira delas. Aqui, eu tenho de calcular a potência nominal do autotrafo. S do autotrafo nominal, posso deixar bem claro aqui que é a potência aparente que a gente está atrás, será igual a A mais 1, vezes a potência do autotrafo convencional. Nominal do autotrafo convencional. Deixa eu trocar aqui e botar conv nominal. Beleza! Quem é o A? O A nada mais é do que a tensão do primário sobre o secundário do transformador convencional, ou seja, 110 volts, que é a tensão do primário do transformador convencional. Aqui, a gente indica o primário. E a tensão do secundário do transformador convencional é 220. Então, o A vale 1,5. Beleza! Então, vai ser 1,5 mais 1, vezes a potência aparente nominal do transformador convencional. Nesse caso, 5kVA. Venho aqui e coloco 5kVA. Isso aqui, 1,5 mais 1, resulta em 1,5. 1,5 vezes 5 dá 7,5kVA. Pronto! Tenho aqui a minha outra resposta. Para essa conexão de 330 volts para 110 volts do autotrafo, a potência nominal do autotrafo é de 7,5kVA. Note que tivemos um ganho de 50% em relação à potência do transformador convencional. Esse 50% a mais, ou seja, os 2,5kVA adicionais, se deram exatamente pela possibilidade de transferência de potência, também por condução elétrica. Afinal de contas, agora a potência é transferida do primário para o secundário, não somente através dos enrolamentos, ou melhor dizendo, não somente através do circuito magnético, também é transferida através do fio. Mas essa não é a única conexão do autotransformador. Por isso que eu lhe disse para ver o vídeo até o final. Você tem outra possibilidade. Vamos desenhar aqui essa outra possibilidade. Aqui, eu posso fazer a ilustração da seguinte forma. Venho aqui. Subi um pouco mais para a gente conseguir visualizar melhor. E aqui o ponto. E esse lado de cá. E esse lado de cá, aqui é o primário nominal transformador, pode ser o 220V. Não há motivo nenhum pelo qual você deva se fixar em achar que o 110V deve ser utilizado apenas aqui, porque eu chamei isso aqui de primário nominal do transformador convencional. O transformador poderia ser perfeitamente utilizado como 220V para 110V. E na ligação com o autotrafo, nenhum outro tipo de detalhe foi dado. Se o cidadão desse os níveis de tensão que ele quer, os níveis de tensão que ele quer, se ele dissesse, eu quero 330V para 110V, então seria essa a única resposta. Mas lembre-se, você pode ter também 330V para 220V, que é uma possibilidade. Então, vamos ver essa possibilidade. Aqui eu tenho a tensão do secundário nominal. 110V. Pego a minha fiação e faço a conexão com o autotrafo. Vim aqui, peguei o fio, fiz a ligação com o autotrafo. Então, aqui eu tenho a tensão do autotransformador do lado de baixa nominal. Vai ser agora 220V. E a tensão do autotransformador do lado de alta tensão nominal será 110V mais 220V. O mesmo 330V. Nesse caso específico, já posso adiantar quem vai ser o A. O A vai ser a tensão, o A é do transformador convencional. Vai ser 220 sobre 110. 220 sobre 110. Que vai dar igual a 2. Posso seguir aqui as minhas operações matemáticas de forma idêntica como eu fiz antes. Aqui eu sou obrigado a utilizar essa mesma equação que eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho que a potência aparente do autotransformador nominal vai ser igual a A mais 1 vezes a potência do transformador convencional, o valor nominal, que vai ser igual a A, nesse caso A é igual a 2, mais 1, vezes a potência nominal do transformador convencional, 5KVA. Isso aqui, 2 mais 1, a gente sabe, a matemática elementar dá 3 e, portanto, dá 15KVA. Pronto, já tenho as minhas outras respostas. Nesse caso, eu tenho um autotransformador, melhor dizendo, cujas tensões nominais são 330 e 220V e cuja potência aparente nominal é de 15KVA. Veja o ganho que deu. Numa ligação com o autotráfego, eu consigo tensões de 330 para 110 e 7,5KVA, um ganho de 50% em relação ao transformador convencional, original da ligação, enquanto que no outro eu consigo 330 para 220, porém, eu consigo triplicar a potência nominal do autotransformador. Antes, eu tinha 5 que fluía do primário para o secundário via circuito magnético e tenho mais 10 adicionais que vêm pela condução da corrente elétrica. Aqui, a gente percebe, então, uma coisa clara, que eu dei ênfase na aula anterior. Quanto maior for a relação do transformador convencional, maior será a potência, relação de transformação do transformador convencional, maior será a potência que você ganhará na ligação com o autotráfo. Mas o mesmo transformador convencional tem duas relações de transformação. Então, é necessário que você veja aquela que lhe dá a maior potência, o maior ganho de potência, e ainda verificar se as tensões que você consegue são as tensões que você precisa. Uma outra forma de você avaliar isso é dizer o seguinte, olha, quando você percebe que entre primário e secundário, ou melhor, vou falar melhor, o lado de alta e baixa do autotransformador, os valores são muito distintos, no caso 330 para 110, o ganho é menor. Quando os valores do lado de alta e do lado de baixa do autotransformador são mais próximos, nesse caso 330 para 220, o ganho de potência é maior. Por isso que a melhor aplicação do autotransformador é aquela no qual as tensões do lado de alta e de baixa são bem próximas. Assim, você tem um ganho elevado de potência pela conexão com o autotráfo, pela condução de potência através da própria fiação. Discutiremos isso em breve no aula no qual tratarei da maior aplicação de autotransformador hoje em dia, que é a de regulador de tensão. Regulação de tensão, tema inclusive que nós já tratamos em aulas anteriores. Aguardo você na próxima aula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti